Não diga isso! De vez em quando é bom, então vamos comigo! Tchau, tchau! Quero ir pra praia agora e se uma massa a gente tem que comer primeiro, então a gente vai no restaurante que chama Ashley's, que é o buffet que eu tava falando pra vocês e vou mostrar pra vocês o que tem de bom lá. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tirando selfie, gente. Ao invés de comer a comida que ela não comeu ainda. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 E aí E aí Tchau, tchau! 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 Gente, então eu tava na água, né, como eu vou mostrar agora pra vocês, mas parei aqui pra contar uma experiência incrível que aconteceu agora Eu estava na água filmando, né, com a câmera, e aí a Timmy, ela jogou água, ela falou, ai meu Deus, desculpa Eu falei, nossa, mano, como você é estúpida, você é tipo, qual o seu problema, você é muito burra Você jogou água na minha câmera, e aí eu voltei pra secar a minha câmera e aí eu notei que a pessoa mais estúpida, na verdade, sou eu Por quê? Por quê? Eu notei que quando eu entrei na água, meu celular estava no meu bolso o tempo todo Então agora ele tá lá, morto, tipo assim, não está ligando, porque eu tentei ligar ele logo em seguida, não devia ter feito isso Ah, acho que ele morreu, gente, meu celular está morto, encharcado, e aí eu voltei pra água e falei, gente, meu celular estava aqui o tempo todo E elas, ai meu Deus, e a sua carteira, onde tá a sua carteira? Aí eu falei, ah, acho que minha carteira, né, ela tá na minha bolsa Não, engano meu, a minha carteira também estava na água, e tinha uma criancinha brincando com a minha carteira E aí elas viram e, tipo, foram pegar, e aí, tipo, também tá tudo encharcado Então, tipo assim, é, encerrou esse passeio aqui na praia, né, com essa lição Não tragam Gustavo Coutinho pra praia, gente, e se vocês trouxerem, façam um check-up inteiro antes de deixar a criancinha entrar na água Porque ela destrói tudo que ela vai pra frente Então, tá bom, gente, eu acho que por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa seu like aí, e se inscreva no meu canal pra ver mais vídeos também E é isso, a gente se vê na próxima, até mais E é isso, a gente se vê na próxima E é isso, a gente se vê na próxima, até mais